Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo Família Rex. Primeiro eu gostaria de deixar um abraço aqui para os meus inscritos Jonathan, Bruno Pinheiro, Murilo e Pingo e a Sarah Hans. É isso aí família, eu gostaria de deixar um abraço para todos vocês que é inscrito no canal, que segue o canal, que compartilha os nossos vídeos e que assistem nossos vídeos até o fim. Família Rex, estamos voltando com a SEG perdido em Marte. Família, esse é o nome da SEG, teve alguns questionamentos sobre o mapa que estamos. É óbvio que eu estou no mapa Gênesis, mas o nome da SEG é Perdidos em Marte. Se vocês quiserem que eu mude o nome da SEG para Perdidos em Gênesis, deixa aí nos comentários que a gente vê a possibilidade de mudar. Família, eu encontrei aquele negócio ali ó, deixa eu tentar mostrar para vocês, ali tá vendo? Aquilo pode ser uma chance de eu conseguir sair daqui desse planeta e voltar para o Ragnaroto. Mas eu estou com muita fome, eu não encontrei nada para comer aqui ainda e tenho que ir atrás antes de ir para lá, aparentemente está bem longe. E eu tenho que encontrar alguma coisa para comer Família Rex, de qualquer jeito, estou morrendo de fome e eu só encontro criaturas aqui biônicas, de ferro, de lata. Que não dá para me alimentar, são tipo imitações das criaturas reais, dos seres vivos, dos dinossauros vivos. Então está meio que complicado aqui, tem algumas criaturas ali embaixo, está meio que complicado de sobreviver nesse mapa Família Rex, muito complicado. complicado, se eu não conseguir alguma coisa para me alimentar rapidamente, eu vou para o buraco, eu não vou resistir. Então temos que dar um jeito, eu estou vendo algumas criaturas ali ó, só que são robustos, ó tem uma navezinha ali. Eu vi um parasauro lá embaixo, estegossauro, mas nada de carne e osso, tudo biônico Família Rex. Então eu tenho que dar um jeito de achar alguma criatura para me alimentar, eu vou tentar ir lá para baixo, porque eu acho que lá, como tem algumas criaturas de ferro, criaturas biônicas, fique mais fácil de encontrar alguma coisa para me comer, porque pelo menos para o outro lado eu não encontro nada Família Rex. Opa, eu só não posso cair, se eu pular aqui eu tenho que cair lá do outro lado, porque senão já foi para Irã Rex Família. Vai, 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 ó, tem um planeta ali, tá bem complicado aqui Família, eu acho melhor eu pegar um impulso e me jogar, o que vocês acham? Tem a rocha ali mais alta, eu vou tentar ir para lá, tentar subir, isso, eu só não posso cair, não, 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 pula, 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 vai, 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 eita, isso eu acho que deu errado aqui, Ai, ainda bem que eu caio aqui em cima, quase que dá errado Família, ó, eu estou bem na pontinha aqui, e se eu cair já foi, deixa eu tentar dar uma ré aqui, aí ó, pimpim, dá uma ré, deixa eu pular aqui para ver se eu caio lá em cima, Ita, eu acho que deu ruim aqui Família Rex, tomara que eu caia do outro lado, vai, 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 deu, não deu ruim não, eu acho que eu vou conseguir Família, Oh, tem alguns para-saulos ali, tinha muitas criaturas lá do outro lado, não, 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 vai, vai, oh, eu estou vendo Rex ali Família Rex, nossa, eu estou vendo alguma criatura ali, oh, parece não ser robô Família Rex, parece ser caçadores, oh, eu consegui cair, eu não me machuco com a queda, por causa, ai, que é isso? Opa, é a nave que está me atirando Família Rex, oh, vai, 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 corre, corre, não, Eita, ela está me atirando, ela me viu, oh, aqueles caçadores são, são de carne Família, então dá para me atacar, para me alimentar, só que ele fugiu, ui, tem um me atacando, toma, vai, 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 isso, se eu conseguir caçar esse, vai, toma, nossa, não, 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 eu não posso perder, Ixi, a nave também está me atacando aqui, Família Rex, oh, perdi o caçador, ai, sai, 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 não, velho, a nave está me atacando aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês, oh, ali, ela não deixa, ela não sai de perto de mim, e o caçador fugiu para o outro lado, Família Rex, não, oxe, tem uma criatura caindo ali, oh, caiu, não, aquela ali já foi, Família Rex, vai, 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 foge, 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 Eu tenho que encontrar mais, ai, já encontrei um caçador voando ali, Família Rex, ah lá, eu não sei se dá para vocês verem, mas, eu tenho que chegar naquele caçador, pula, oh, quase que me acerta o raio, eu tenho que encontrar esse caçador, ele tem que me ver, deixa eu tentar pular aqui para ele me ver, isso, vai, ele tem que me ver para vir atrás de mim, Família, oh, tem um estego ali, toma, isso, errei, não, eita, pulou um retado, vou para aqui, Vai, cai, cai, velho, ele está me acertando, só que não está me dando dano, o que eu estou achando estranho é que não está me dando dano, essa nave, ela está me atirando, mas eu não estou tendo dano algum, Família Rex, pelo menos isso, o caçador está ali, eu vou tentar pegar ele, tem dois, vai, 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 minha alimentação, você, isso, aí, oh, já me alimentei, falta outro, vai, 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 toma, isso, Família Rex, eu estou muito forte, eu não era tão forte assim, Até porque eu sou um filhote, não, eu não posso cair lá embaixo, tem que ter cuidado, até, ai, o caçador está me pegando, eu só não posso deixar ele me jogar lá embaixo, como eu sou um filhote, não era para eu ser tão forte assim, Família Rex, eu estou conseguindo atacar o caçador muito fácil, eita, ele está me atacando, eu vou cair, não, não, ui, velho, quase que eu caio, cadê o caçador? O caçador sumiu, e a nave está aqui me atacando, Família Rex, oh, ela não me deixa em paz, essas naves, pelo que eu percebi, elas só atacam, e os espinhos, elas só atacam criaturas vivas, então, elas não atacam os robôs, só que ela não está me trazendo dano, foi como eu falei para vocês, Bom, ela não ataca o estegossauro ali, porque o estegossauro é biônico, então ela não ataca o estegossauro, mas ela me ataca o tempo todo, Família Rex, oh, tem alguns parasauros aqui, biônicos, vou tentar despistar ela, vou atacar o estego ali, para ver se ela começa a atacar o estego também, vou ficar aqui nas patas do estego, vai, 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 oh, o estego me ataca, Família Rex, oh, vai, 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 corre, corre, Eu tenho que encontrar algum lugar para me esconder, Família Rex, de qualquer jeito, não, 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 eu não posso cair, eita, parei, aí, vai, 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 corre, 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 isso, deixa eu ver se eu consigo me esconder aqui, oh, eu posso pular para lá, para baixo, parece que tem água ali embaixo, eu não sei se eu estou certo, mas eu vou me jogar, Família Rex, vai, 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 isso, vamos, 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 vai, 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 eu tenho que chegar do outro lado, Vai, 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 vamos, eu acho que eu não vou conseguir não, Família, vai, vamos, vai daquela rocha, tem que cair em cima de alguma rocha, oh, tem um Rex caindo ali também comigo, Família Rex, mas ele aparentemente não vai conseguir cair em nenhuma rocha não, vai, 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 eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, vai, isso, eu acho que eu vou conseguir, vai, vai, aí, o bichinho está me atacando ali, Família Rex, ele não para, Cara, aquela nave não para de me atacar, oh, ela está me seguindo, meu, eu tenho que encontrar, eu tenho que encontrar algumas criaturas da minha espécie, eu acho que se eu conseguir pular aqui nesse negócio aqui, eu consigo voar lá para cima, vai, aí, isso, eita, eu acho que tem mais robôs aqui, Família Rex, oh, tem um para-assalvo voando ali, que nem eu agora, oh, Família Rex, eu tenho que encontrar alguma fonte de energia, oh, Família, eu acho que é água mesmo, Só que eu não sei se essa água eu posso beber ou não, não, não é água não, aparentemente não é água não, eu tenho que encontrar alguma fonte de energia para tentar voltar para o meu planeta, Família Rex, volta, volta, não, isso, vai, 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 velho, tem um para-assauro ali, deixa eu ver se isso aqui é água, oh, tem algumas coisas verdes aqui, bem chamativas, Então, aparentemente são fontes de energia, mas eu não sei se vão poder me ajudar ou não, ou se eu vou poder colher essas fontes de energia de alguma forma para levar para a nave, mas que elas são muito brilhantes, são, com certeza, aqui é uma areia mais fofa, Parecendo que é um rio aqui, mas, pelo que eu estou vendo, não é água não, Família Rex, eu acho que com certeza não é, aquele lá, oh, eu cheguei bem perto de um, Aquelas paradas ali parecem poder me ajudar, Família Rex, eu vou tentar dar a volta por ali, não, vai, 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 fuge, 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 Será que eu consigo enfrentar? Aparentemente meu poder está bem mais forte, eu vou tentar enfrentá-lo aqui, se eu não conseguir eu saio fora, vai, 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 vou pegar por trás, toma, ele é lento, Família Rex, vai, 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 por trás, toma, isso, vai por trás, por trás, toma, vamos, vamos, isso, ele pegou de frente, Família Rex, ele não é tão forte assim, vai, isso, eu vou jogar ele lá embaixo, vai, não, eu só não posso cair, isso, Ele não conseguiu me acertar ainda, aê, eu consigo derrotar essas criaturas, então eu não preciso fugir delas, eu acho que a única criatura que eu preciso fugir aqui, é o Rex, porque falou em Rex, olha para ali o tamanhão dele, então eu tenho que tomar bastante cuidado com os Rex, porque eles são muito perigosos, vou tentar aqui passar, vai, 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 Olha, eu consigo atravessar para lá com isso aqui, então eu só tenho que ter cuidado com o Rex, vamos, vamos, me joga para cima, isso, opa, eu estou enganado, tem um ovo de Rex ali, Família, pode ser minha salvação, não, 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 eu não posso cair para ela não, Pode ser minha salvação aquilo ali, se eu conseguir roubar aquele ovo, eu vou cair em cima do Rex, vai, não, 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 ele me viu, corre, 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 foge, 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 ele está vindo, não, não, ele está em cima de mim, ai, ele me pegou, vai, 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 foge, 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 vai 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 corre 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 vai 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 eu tenho que subir em algum lugar alto tem uma sentada atrás de mim tá muito atrás de mim por física que eu vim se aquilo um ovo mesmo é um ovo corre corre eu tenho que conseguir fugir vai 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 pula isso pula 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 isso consegui eu acho que aquele não me pega família rex ó a família então eu acho que encontramos um modo de começar a nos virar por aqui eu acho que eu vou tentar roubar aquele ovo e tentar chocá-lo porque ele vai ser um filhote mas ele filhote já vai ser maior que eu então eu vou conseguir um grande aliado para tentar voltar para casa e quando eu voltar para casa que lá em ragnarok eu sou muito fraco não sou tão forte que nem eu sou aqui eu já vou ter uma criatura para me proteger até porque minha família deve estar bastante preocupada comigo família rex é isso aí se vocês gostaram da ideia deixe nos comentários e valeu família rex tamo junto e fui